Muito boa tarde a todos vocês. Já estamos de volta com o nosso Terço da Divina Misericórdia. Para quem não me conhece ainda, eu sou Alain Alves. Eu sou fundador e comunicador da web Rádio Enxegos. Deixo aberto para vocês. Se vocês quiserem enviar as suas intenções de orações, para que possam interceder por cada um de vocês. Então, vamos dar início. E já agradecendo a Deus por cada momento, por cada alegria que nós recebemos de Deus. Agradecer mesmo as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia. E sabemos que temos um Deus. Que está ali sempre para nos guiar, para nos dar sabedoria por via do seu Santo Espírito. Obrigado, Jesus, por mais um dia. Quinta-feira, um dia de adoração. Obrigado, Jesus, por cada momento. Cada dia de trabalho, cada dia de estudo, com a família. Obrigado por saber que, mesmo em nossas mazelas, é o Senhor que nos acolhe, é o Senhor que vai nos dando a direção para cada momento de nossas vidas. Agradecer pela recuperação do Jame Valdivino, pelo nascimento da filha do Gilmar Rebouças. Agradecer esse momento, Senhor, que eu consegui restaurar minhas forças para manter-me em sua direção. Jesus, eu peço por todos aqueles que estão doentes. Peço, Senhor, também por todos aqueles desabrigados. Por todas as mães que estão na maternidade esperando seus filhos, seja gravidez de risco ou seja gravidez normal, peço por cada mãe. Peço por cada criança que está perdida. Que o Espírito Santo possa conduzir os seus parentes até elas. Peço também pelo nosso país, que o Senhor tenha a misericórdia de nós. E vamos dar início ao nosso terço, com a nossa frase de hoje. A misericórdia de Deus é um oceano infinito de amor, que nunca se esgota. Senhor, dá-nos essa força para podermos mergulhar em águas profundas neste seu oceano que nunca se esgota. Pelo seu oceano de amor infinito, nos dê essa força, Senhor, para sermos capazes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás dos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas o vivai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o pão dos pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu na mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde advira julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Então vamos dar início ao nosso primeiro mistério. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, o sangue, a alma e a divindade do vosso direitíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso direitíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade. Do nosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade. Do nosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. E assim nós finalizamos nosso Terço da Misericórdia e vamos agradecer mais uma vez a Deus, nosso Pai, por cada momento. E que você também fique conosco a partir de amanhã. Estamos voltando hoje devido ao problema do computador, mas estamos normalizando já. Então, de segunda a sexta, às 15 horas, nós temos o Terço da Misericórdia. Misericórdia. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Graça e paz a todos vocês. Eu volto amanhã com mais um Terço da Divina Misericórdia. Fiquem com Deus e que Nossa Senhora possa cada vez mais visitar os seus lares, visitar as suas casas, para que vocês também recebam a graça e a misericórdia por parte de Cristo Jesus. Amém. Até mais. Fiquem com Deus. Amém. Amém.